O que eu quero em ti? Eu quero em ti Encontre em ti Jesus É Prazer em ti Ele não vai te satisfaz Mas a presença de Jesus Satisfaz Pisa 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 Senhor Jesus O Senhor O Santo Para sempre Bem A agressão Eu não falei mesmo assim que tu és bom Eu não falei mesmo assim que tu és bom Agora o Senhor Eu não fui Eu me encomo em ti Eu não fui Jesus Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor. O Senhor, o Senhor. 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Caso isso queremos, vamos Queremos, cantemos, queremos Mais e mais Queremos Mais e mais, presta a solução Faça esse clamor Mais e mais Querido, querido, cantemos Queremos Mais e mais Queremos Vamos, vamos Queremos Mais e mais Amém. Amém.